E aí galera, botânicos amadores, vamos fazer aqui o terrário e a princesa vai ficar sapateando lá no fundo lá, vai ficar fazendo a trilha sonora, sapateado. Eu projetei aqui para fazer esse terrário, eu projetei fazer ele bem na diagonal, como se fosse uma encosta, vamos ver se dá certo, né? Vamos elevar mais aquele canto ali. Olha a princesa, para aí, sobe lá. É, meu Deus, é uma rebeldia. Vamos colocar a manta, porque dizem que tem que pôr uma manta, essa manta acho que dá trabalho depois, mas como o terrário você renova ele a cada ano, né? Então, planta e desplanta, planta e desplanta. Acho que eu vou jogar um pouquinho de areia primeiro. Então, pôr, 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 pôr... Vamos lá. Vamos ver se encobriu a manta. Vamos fazer ele na diagonal assim, representando um morro, um barranco. Vamos ver se encobriu. Vamos fazer um terrário. Tinha duas folhinhas aqui da paraguaense. Vou colocar bem aqui embaixo. Essa daqui é uma Darth Vader. Vamos ver aqui. Que é um Sedum Obiso. Vamos ver se encobriu. O Sedum Adolfi. Vamos ver se encobriu. Vamos ver se encobriu. Vamos ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Castelo de Fada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos jogar algum seixo, o mesmo que estava ao fundo do terrário. Se inscreva no canal. Vamos jogar algumas pedrinhas coloridas agora. Agora é só para dar um contraste. E aí... E aí... E aí... Espero que a minha representação... tenha sido concluída... e como eu planejei, né? Ele começando baixo... e indo para o alto... só não devia ter borrifado a água, né? mas... E daí para visualizar melhor. Ok, pessoal? Deixa eu trazer o celular para a próxima. Deixa eu trazer o celular para a próxima. E aí... E aí... Ok... E aí... Esse foi mais um vídeo, então... E aí... E aí... E aí... E aí... Aparece... Um... Começa e outro termina... Ok? Eu sou Nelson Guerra... do canal Pintal Verde TV... Aqui em Alvarez Machado... E... Estado de São Paulo... Eu... Pediram para mim fazer um terrário... Eu fiz e não filmei... Aí entreguei... E aí eu falei assim... Quando aparecer o próximo eu faço... Mas dali uns dias, rapaz... Já apareceu outro... E agora apareceu outro... Tá? A gente vai mudar para terrário... Terrário Quintal Verde... Mas vamos fazendo... Atendendo os pedidos... Pediu tem prioridade... Pois no comentário... Curiosidade tem prioridade... Então se você tem alguma dúvida... Sobre cultivo de plantas... Conta no comentário aí... Que se eu não souber a resposta... Eu vou pesquisar e te retorno... Ok? Deixa o like... Se inscreve... Se inscrevendo... Você já está incluído... Já no curso de botânico... Não tem diploma... É amador... Tá? Ok pessoal... Ó... Estamos acabando o vídeo... E ela sossegou lá... Ela só queria só zoar... Tá tentando cortar a grade... Tacando o bico lá... Ok pessoal... Então esse foi mais um vídeo... Vamos ver se a gente sobe mais alguma coisa aqui... Já subimos um vídeo... Já subimos acho que quatro shorts... Agora mais um vídeo... Vamos ver se a gente faz mais alguma coisa aqui... Tem que fazer... Tempo tá chuvoso... Não dá pra mexer ali... Não dá pra roçar mais... A maquininha é elétrica... Problema... Tudo molhado a grama... Pode dar problema... Se algo... Pode dar errado... Certamente vai dar errado... Lei de Murphy... Lei de Murphy... Conhece? Procure aí... Lei de Murphy... Não é que era a Lei de Murphy lá do... Daquele filme lá... Não lembro o nome do filme... Que... Bem... Ficção científica... Mas é a Lei de Murphy do... Da... Da teoria né... Se tem que algo dar errado... Vai dar errado... Por isso eu não vou aparar a grama lá... Porque... Molhado... Pode ir... Tá comprando a máquina e... Deixa o dia... Que tiver seco... Eu roço hoje... Vou fazer... Mexer com planta... Ok... Esse foi mais um vídeo então... Ah... Eu tava comentando no outro vídeo... Que eu ia fazer um... Algo... Diferente... Era... Com a Rosa do Deserto... Vou fazer... Algumas... Podas nela... E... Mas vai ser... O vídeo vai ser dividido... Porque eu vou... Fazer alguns... Alguns procedimentos nela... Que até hoje eu não fiz com vocês... Tá... Para que você... Aumente... O chassi dela... O caldex... Aumente a copa... E deixe uma copa... Baixa... Que nem um bonsai... Como é a Rosa do Deserto... Tá ok? Se vocês querem saber mais sobre Rosa do Deserto... Eu vou dar uma dica... Procura... Baobá... É uma planta... Já tem no Brasil... Já... Já plantaram no Brasil... Baobá... É uma ave... É uma... Estilo de uma suculenta... Cresce... Que nem um anaconda... Procurei... Aí você dá uma pesquisada... E não vai pra TV... Falou? Já tá... Dezessete minutos... Chega... Like... Compartilha... Tudo... Faz tudo aí... Ó... Eu faço vídeo... O resto do canal é com vocês... A gente não tem mais nada... A gente não tem nem contra a régua... Não tem diretor... Não tem nada... É eu e vocês... Eu faço vídeo... Vocês trabalham aí... Tá ok? Forte abraço... Fica com Deus...